Música Ô tiozão, tá com pressa? Pega o trem e atravessa O cara tá com pressa, moleque, ó Eu não tô com pressa não Oi, mostrou o dedo no meio Pera aí, pera aí Sai daí Então o skate colou no carro, olha aí, véi Que isso? Vacilão, toma a guitarrada Ai, errou Ah não Toma Vai ficar bem manso aí, ó Cara chato, mano Pra não andar de skate mais Entendeu, véi? Ai, ai O quê? Ô, véia barbeira Tem uma véia barbeira aqui, ó Ah, porra Ah não Pera aí, vem cá Porra que eu pariu Vamos nessa, galera Véi, o Jimmy tá aqui no GTA, mano Tá aqui em Los Santos, o bicho É o Jimmy, ó O Jimmy do bully, do bully aí O bicho aí, ó Eu queria um bully 2, né não? É Quem não queria? Ô, Rockstar, faz aí pra nós aí Um gráfico novo Do zero, é nóis Preguiça E aí, véi, já viu meu skate novo? Já chamaram a polícia Deixa vir Deixa vir que eu mato, aniquilo Você é matador Quem é esse aqui? É o Kawimura? Toma Errei Errei Pega ele, aí Sai fora, mano Perdeu o Coquinha? Perdeu a Jaquinha? Perdeu? É Olha só Eu arranco fora a cabeça, moleque Ah, eu arranco fora a cabeça, ó Tô chegando aí Olha a cabecinha Perdeu Opa, olha só Ó, ó Só ficou o boné Olha a Jaquinha saindo Aê É os mods, galera, ó Mod que você arranca a cabeça É sério, olha isso aí, ó Fala o que dos mods? Eu não... Não sei Vai Aê, ó Só fica o boné E o Coco vai longe Legal e bonito E aí, seu guarda? Vai virar churrasco Demi com os poderes do Superman É isso mesmo Esse mod vai sair em breve Quem tá fazendo ele é o Julio Nib O Mito Ele tá fazendo esse mod aqui, ó Essa beleza Olha aí, ó Segura Vai sair em breve esse mod aí Olha a vala chegando Segura O carro foi parar lá na... P*** que eu parei Vamos nessa, galera O cara voa, velho O Jimmy não tem limite Segura É... Foi pra... Vala Vamos nessa Foi sem querer querendo É mentira Seu guarda Você vai subir Esse é o Jimmy, mano O cara tá grosso Tá atacado o bicho Quem para esse homem Quem para esse moleque aqui P*** que eu vou subir Olha aí, galera Dá um pau no helicóptero aqui, ó Olha o sopro do Superman Vai, vai pra lá, vai É agora E vamos nessa Uou Olha o outro, ó Fumando, cara Fumar faz mal, velho Faz mal Tá só no tabaco, né Pera aí que eu vou apagar o cigarro dele Vou apagar Prontinho Para de fumar, mano Então tá, né Eu não assumo esse B.O. Eita Tomou na nuca, na orelha Pra ficar esperto Nossa Tomou em cheio Esse é o Jimmy, galera Causando treta entre os caras Cara de pau Vamos nessa O avião ali, ó Vamos chegar lá Opa Vou derrubar esse avião aí Segura Caiu, caiu, caiu Eita, lá, galera Bati Olha o bichão cair Não tá muito bicho Vai cair em cima do estádio E aí, parceiro Que 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 eu fiz Esse cara, ele conhece o Jimmy, velho Sabe que na escola ele era o caos O cara conhece, ó Só cheguei perto Ele se entocou no canto Peraí É, matei o cara com um sopro Então tá bom Largar a mão de ser besta E aí Vocês tão com calor? Quer que eu refresco aí? Quer? Claro É pra já Não saca a pistola Ih, o cara pegou na pistola Vem cá Não consegue, né Ó, 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 galera Ó, ó Eita, eita Olha só, eita Passou uma mula dura aqui Vou pegar ela Sem exceção Sai daí, tia Perdeu a mula Vamos nessa Que isso? A mula tá com um topete Oi, mano Que com o seu, velho Que que é isso? E essa mula aí, mano? Mula Olha isso, galera Ó, ó O Jimmy amassa o carro Só de encostar, moleque É isso aí Vai, Cavalinho Vai pra lá E aí, CJ Como você tá? Conta o tempo, hein, velho Eu sou o Jimmy, cara Do bullying Ele não conhece, não? Não Oi, aí, outro furgando aqui Não mexe comigo Tô avisando Ué Não consegue, né Toma Eu não fiz nada Você é burro? Que coisa absurda E o CJ foi embora Não aguentou Carregou Vamos entrar aqui na lojinha? Olá Peraí, cara Olha o picolé de asiático Bicho, virou fumaça, velho Valeu, falou Ó, tem uns paraméticos aqui, ó Sai da frente, aí Sai da aí Que que foi? Nossa O cara encostou em mim Perdeu a cabeça Olha os gordinhos Eu vou chegar ali O Jimmy, cara Ele refresca calor Ah, refresca Ó o outro aqui, ó Em vez de trabalhar Fica aí, no zap zap, ó Vagabundo Olha o ventinho Tá calor Vai pra lá, vai Ó Só ficou as portas do palio É a hora do caos Queimam a mula Queimam a mula Olha lá Queimam a mula Nossa, ela vem Olha lá, vem Subiu Isso assim Olha isso aqui, olha isso aqui Galera, olha isso aqui, ó Olha o caos Segura Sai da aí Eita, velho Vai bombeiro, vai bombeiro Vai bombeiro, queimam o bombeiro Eita Como é que é? Olha isso aqui, ó Agredindo o Jimmy Olha aí Olha aí Toma, trouxa Toma Te fudeu Esse carro aí, mano Vai subir Segura Bora E aí, Batman, de boa? Vamos dar um rolê? Vem, véi Sobe aí Vamos dar uma volta Jimmy e Batman Tudo a ver, né? Tudo faz sentido Nada a ver, irmão Olha essa capa do Batman Dura Foi feita de cimento Aí, véi Tá dura Segura, Batman Vai dar merda Segura aí, morcegão Segura aí Não vai dar, não Segura, hein Uou, moço Chegamos Pera aí, senhora Pera aí Quero comprar uma laranja Ô, Batman Vocês esperam eu ir? Aguarda eu ir, hein Fica aí O que foi? O que eu fiz? Batman é com você Dá um safo nele, vai Aê, Batman Eu te pago pra isso Vai lá Boa, Batman Não deixa barato, não Agora é minha vez Deita aí Agora é você, Batman Vai lá Aê Agora é minha vez Errei Chegou a polícia Ó, ó Nossa, nossa Olha aí Mas é uma burra Esmagaram a lambreta, véi Pera aí Caramba Nossa Passaram a roda na cabeça do Jimmy Vem, você também Toma Nossa senhora Mataram o Batman, mano Mataram o Batman Seria melhor ter ido ver o Pelé Mataram o Batman, mano Mataram o morcegão O cara com um barco aqui, véi Pera aí, cara Sai fora Bora, mano Vem Mais um Aê Pera aí, pera aí Sai daí, cara Que esse carro é daí Nossa, véi Sai daí Que isso aqui é surroba de carro Meu Deus do céu Olha isso Olha o Demon de Itá Olha isso aí, galera Ó Bicho morreu Mataram Vai Batman Vai, boa Que bunda feia Olha isso Olha como ele morreu Ó Morreu na pose Jailson Ah, não Ih, cara Se ferrou O Batman tá aí O morcegão tá aí O morcegão tá puto Aí, ó Ó Toma Toma, vacilão Pé de cabra na cara Olha o cachorro Olha o cachorro Magrelinho Vou te matar Magrelinho Vou te matar Vai daí, cara Bica na cara do cachorro Que isso, mano Mano O Magrelinho Comer o Batman Não acredito O Magrelinho Puta Que barulho O morcegão mais uma vez Faleceu Menino desgraçado Do cão Desgraçado Vem pra cá Pra tu ver Se tu não morre no pau Miseria Olha essa moto Maluco Bora Sai daí, vacilão Toma Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Onde você vai, cara? É minha moto É minha moto Peraí Meu ovo Galera Olha isso aí Olha o burro, mano Sai daí, tia Nossa, nossa Peraí, nossa Peraí, Batman Pera, Batman Não, não O burro comeu o Batman Programa aqui Tá uma porra Vamos nessa, burro E aí Vai burro, pilota Um burro pilotando uma mula Ah não Pra mim é demais É demais pra mim Vamos descer aqui, ó Nossa, véi Cê é louco, moleque Galera, eu vou nessa aí Meu Fala o cut jogo GTA com mod Nossa senhora O Jimmy tacou o caos Com o Batman Burro aí A insanidade total Ver os mod É mod É mod Meu Deus Só pra finalizar Eu vou subir até o máximo do jogo Com o Jimmy Já que tá com o mod Do Superman Bora, galera Vai Duas horas depois Isso Isso Continua Mais Nossa Sensacional Nada a ver Pra fechar o vídeo Com chave de ouro Cê é louco Eu vou nessa, galera Valeu Tchau 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 Tchau